A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Demos se o Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Na manhã desta quarta-feira, foi deflagrada a Operação Coptari no combate ao crime de furto abjato no estado do Rio Grande do Sul. Foram cumpridas 48 ordens judiciais em 13 cidades simultaneamente. A ação resultou na prisão de 17 pessoas e apreensão de seis armas, 12 mil reais em espécie, cinco veículos e mais de duas toneladas e meia de carne imprópria para o consumo. Esta é mais uma ação de sucesso da Polícia Civil Gaúcha. Legenda Adriana Zanotto